Capítulo 12 – Negócios eficazes por Wallace Devatris Negócios eficazes é o capítulo 12 do livro A Ciência de Ficar Rico, escrito por Wallace Devatris. Esta obra, publicada pela primeira vez em 1910, explora os princípios fundamentais que orientam a prosperidade financeira, enfatizando a importância de uma abordagem mental e prática para a geração de riqueza. No capítulo 12, Wattis discute como eficiência nos negócios é crucial para quem busca alcançar o sucesso financeiro de forma consistente e duradoura. Contexto do capítulo 12 – Wallace Devatris propõe que o sucesso nos negócios depende de se atuar no que ele chama de plano criativo em vez do plano competitivo. Ele acredita que a verdadeira riqueza é alcançada não pela competição agressiva, mas pela criação de valor genuíno para os outros. Ao adotar essa abordagem, o indivíduo não só melhora sua própria vida, mas também contribui para o crescimento e a felicidade das outras pessoas. Wallace Devatris defende que os negócios eficazes são aqueles que se concentram em gerar mais valor e não apenas em obter lucros imediatos. Princípios fundamentais dos negócios eficazes Os princípios fundamentais dos negócios eficazes, como descritos por Wallace Devatris no capítulo 12 de A Ciência de Ficar Rico, são orientações cruciais para qualquer pessoa que deseje construir um empreendimento sólido e sustentável. Um dos pilares centrais dessa abordagem é a ideia de operar no plano criativo em vez do plano competitivo. Wallace Devatris argumenta que, ao focar em criar valor genuíno em vez de simplesmente superar a concorrência, os empresários conseguem atingir um nível de sucesso mais significativo e duradouro. Para ele, a competição está baseada em uma mentalidade de escassez, onde se acredita que os recursos são limitados e é preciso lutar para ter uma parte deles. Em contraste, o plano criativo é fundamentado na crença de que a abundância é infinita e que, ao desenvolver soluções inovadoras e únicas, é possível prosperar sem precisar tirar nada de ninguém. Wallace Devatris também destaca a importância de agir com um propósito claro e definido, o que significa que cada passo dado deve ser direcionado para a realização de objetivos específicos que estejam alinhados com a visão maior do negócio. Ele ressalta a necessidade de se comprometer com a excelência em cada ação, pois é essa consistência que atrai mais oportunidades e leva ao crescimento contínuo. Além disso, ele enfatiza que servir aos outros e proporcionar uma experiência superior aos clientes são elementos essenciais para se destacar no mercado. Oferecer mais valor do que aquilo que se cobra cria um ciclo virtuoso de gratidão e lealdade, fortalecendo as relações comerciais e expandindo a rede de negócios. Por fim, Watt sublinha que a confiança na própria visão e a persistência em momentos de dificuldade são fundamentais para transformar ideias em realizações concretas. Esse conjunto de princípios não só guia os empreendedores rumo ao sucesso financeiro, mas também promove uma ética de negócios que beneficia tanto os indivíduos quanto a sociedade como um todo, criando uma base sólida para um progresso mútuo e contínuo. O alas de Wattes destaca alguns pontos-chave para tornar os negócios eficazes. Com um pensamento criativo em vez de competitivo, Wattes enfatiza que a chave para um negócio bem-sucedido é operar a partir de uma mentalidade criativa. Em vez de competir com outros empresários ou empresas, devemos focar em como podemos ser mais criativos, oferecendo produtos ou serviços que realmente melhorem a vida das pessoas. Essa abordagem se baseia na ideia de que há abundância de oportunidades e recursos e que todos podem prosperar se se concentrarem em criar valor. 2. Agir com propósito Um dos conceitos fundamentais no capítulo 12 é a importância de agir com um propósito definido. Wattes argumenta que todo movimento em direção à riqueza deve ser deliberado e intencional, focando no objetivo final de se tornar rico e ajudar os outros a alcançar seus objetivos também. Ao agir com um propósito, o empreendedor é capaz de se alinhar com o fluxo natural das oportunidades, tornando-se mais eficiente em seus esforços. 3. Confiança e visão clara Wattes também sugere que, para ser eficaz nos negócios, é essencial ter uma visão clara do que se deseja alcançar e confiar que os passos tomados levarão ao sucesso. Ele reforça que a confiança em suas próprias habilidades e a fé em sua visão são fundamentais para superar obstáculos e desafios inevitáveis no mundo dos negócios. 4. Serviço e satisfação ao cliente Wattes destaca que o sucesso nos negócios está diretamente relacionado à habilidade de servir e satisfazer os clientes. Ele acredita que, ao oferecer mais valor do que aquilo que é recebido em pagamento, o empresário cria uma rede de lealdade e gratidão que atrai ainda mais oportunidades e prosperidade. A abordagem ética nos negócios Um ponto importante abordado no capítulo é a ética nos negócios. Wallace de Wattes defende que a verdadeira prosperidade só pode ser alcançada quando se age de forma honesta e justa. Ele sugere que os empreendedores devem ser sinceros em todas as suas interações e devem sempre cumprir suas promessas e compromissos. Dessa maneira, eles estabelecem uma base sólida de confiança que é essencial para construir relacionamentos duradouros e um negócio sustentável. A abordagem ética nos negócios é um componente central da filosofia de Wallace de Wattes, especialmente como destacado no capítulo 12 de A Ciência de Ficar Rico. Wallace de Wattes argumenta que a verdadeira riqueza e prosperidade só podem ser alcançadas quando se conduz os negócios de maneira justa, honesta e transparente, sem explorar ou prejudicar os outros para benefício próprio. Ele defende que agir de maneira ética não é apenas uma questão de moralidade, mas também uma estratégia inteligente e sustentável para o sucesso a longo prazo. A honestidade e a integridade são apresentadas como os alicerces que constroem a confiança, e essa confiança é a base sob a qual se desenvolvem relacionamentos comerciais duradouros e leais. Para Wattes, é fundamental que os empresários cumpram suas promessas, entreguem aquilo que prometem e estejam sempre dispostos a resolver problemas de forma justa e equilibrada. Ele ressalta que o respeito pelos clientes, colaboradores, fornecedores e concorrentes é uma maneira poderosa de gerar boa vontade e respeito no mercado, criando um ambiente onde todos podem prosperar. Além disso, Wattes acredita que a abordagem ética gera um ciclo de retorno positivo. Ao tratar as pessoas com dignidade e justiça, os empresários não só ganham a confiança de seus parceiros de negócios, mas também atraem novas oportunidades e clientes que valorizam esses princípios. A ética nos negócios, portanto, não é vista apenas como uma série de regras a serem seguidas, mas como uma filosofia de vida que permeia cada decisão e ação tomada dentro da empresa. Para ele, esse comportamento correto é a chave para transformar desafios em oportunidades, garantindo que o crescimento financeiro esteja alinhado com o desenvolvimento pessoal e social. Ao agir eticamente, o empreendedor não apenas constrói uma reputação sólida e respeitável, mas também contribui para um mundo de negócios mais justo e equilibrado, onde todos podem alcançar sucesso sem comprometer seus valores ou prejudicar os outros. A importância da mentalidade positiva Wallace Devates também destaca a importância de manter uma mentalidade positiva e construtiva ao conduzir negócios. Ele acredita que, ao manter um foco constante no que é possível e no que pode ser criado, em vez de se preocupar com a concorrência e as limitações, uma pessoa abre espaço para novas ideias e oportunidades. Essa perspectiva otimista é o que permite que o empreendedor encontre soluções inovadoras se destaque no mercado. A importância da mentalidade positiva nos negócios é um dos pilares que Wallace Devates enfatiza em A Ciência de Ficar Rico, especialmente no capítulo 12, onde ele discute como essa atitude mental é essencial para o sucesso duradouro. Wallace Devates defende que a maneira como pensamos influencia diretamente nossas ações, consequentemente, nossos resultados. Para ele, a mentalidade positiva vai além do otimismo superficial, sendo uma convicção profunda de que a abundância e as oportunidades estão sempre disponíveis para aqueles que estão dispostos a agir com fé e determinação. Ter uma mentalidade positiva significa manter o foco nas soluções e não nos problemas, enxergando os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado, em vez de obstáculos intransponíveis. Isso permite que os empreendedores abordem os revezes com resiliência e criatividade, mantendo-se firmes em sua visão, mesmo em momentos de adversidade. Wallace Devates também acredita que a mentalidade positiva atrai mais oportunidades, pois o empreendedor que mantém uma postura otimista e confiante é naturalmente mais propenso a reconhecer e aproveitar as possibilidades que surgem ao seu redor. Ao contrário de uma mentalidade baseada na escassez, onde as pessoas acreditam que os recursos são limitados e que o sucesso de um significa a perda de outro, uma mentalidade positiva está fundamentada na crença de que há mais do que o suficiente para todos. Isso cria um ambiente mental fértil para a inovação e a criação de valor. Além disso, essa atitude mental influencia diretamente as relações interpessoais no mundo dos negócios. Empreendedores com uma visão positiva tendem a inspirar confiança em seus clientes, parceiros e colaboradores, promovendo uma atmosfera de cooperação e crescimento mútuo. A energia positiva que emana dessa mentalidade cria um ciclo virtuoso. Ao cultivar pensamentos de sucesso e abundância, o empresário se coloca em uma posição de atração, onde as boas oportunidades e os relacionamentos de qualidade fluem naturalmente para a sua vida. Wallace Devates também destaca que a mentalidade positiva é a base para a persistência, já que aqueles que acreditam em seu sucesso continuam a avançar, mesmo diante de dificuldades temporárias, pois confiam que a vitória final está ao seu alcance. Dessa forma, a mentalidade positiva é não só um combustível para a motivação diária, mas também um fator essencial para a criação de um ciclo contínuo de crescimento, inovação e prosperidade no mundo dos negócios. Ao manter esse estado de espírito, o empresário não apenas constrói seu caminho para o sucesso, mas também influencia positivamente todos à sua volta, criando um impacto que vai além do financeiro, atingindo o pessoal e o social. A importância da mentalidade positiva nos negócios, como enfatizado por Wallace Devates no capítulo 12 de A Ciência de Ficar Rico, é um fator crucial para alcançar o sucesso e a prosperidade. Wallace Devates defende que a forma como pensamos e encaramos os desafios diários no ambiente empresarial molda diretamente nossas ações, consequentemente, nossos resultados. Uma mentalidade positiva não é apenas sobre pensar positivo de forma superficial, mas sim adotar uma visão construtiva e otimista diante das circunstâncias, acreditando firmemente que é possível criar soluções inovadoras e superar obstáculos. Ele argumenta que, ao manter o foco nas possibilidades e não nas limitações, o empresário se abre para um fluxo contínuo de ideias criativas, que são a verdadeira fonte de inovação e crescimento nos negócios. Essa perspectiva permite que os empreendedores vejam oportunidades onde outros veem problemas, transformando desafios em trampolins para o desenvolvimento. Além disso, Watt sugere que a confiança na própria capacidade de criar valor é fundamental para atrair os recursos e as conexões necessárias para avançar. A mentalidade positiva atua como um imã que atrai pessoas, parcerias e oportunidades alinhadas com os objetivos do negócio, criando um ambiente propício para o sucesso. Ele também destaca que a atitude mental influencia diretamente a forma como nos comunicamos e interagimos com os outros, gerando uma energia de entusiasmo e confiança que é contagiante. Esse otimismo é essencial não apenas para manter a motivação pessoal, mas também para inspirar e liderar equipes com eficácia, pois colaboradores e parceiros são naturalmente atraídos por líderes que acreditam no sucesso e na abundância. Portanto, para Wattles, cultivar uma mentalidade positiva é uma prática indispensável para qualquer empreendedor que deseja prosperar, pois ela estabelece a base para um ciclo contínuo de crescimento, aprendizado e inovação, garantindo que o sucesso financeiro seja sustentado por uma visão sólida e inspiradora. Conclusão O capítulo 12 de A Ciência de Ficar Rico oferece uma abordagem prática e filosófica para aqueles que desejam alcançar sucesso nos negócios. A mensagem central é clara. O caminho para a riqueza verdadeira e duradoura é encontrado no serviço criativo, na criação de valor genuíno para os outros e na atuação com ética e propósito. Ao seguir esses princípios, qualquer pessoa pode não só melhorar sua própria vida financeira, mas também contribuir significativamente para o bem-estar de todos ao seu redor. O Wallace de Wattles nos convida a transcender a competição e a abraçar a criatividade, sugerindo que a verdadeira riqueza é acessível a todos que seguem esse caminho. Música Música Legenda Adriana Zanotto